Cerca de 20 mil pessoas, muitas delas com velas nas mãos, acompanharam a cerimônia noturna da Via Cruzes, que encena as etapas do Calvário de Jesus, da sua condenação e morte, a crucificação e sepultura. O dirigente sírio da Organização Católica Caritas na Síria, acompanhado de sua mulher e seus três filhos, carregou a cruz em uma das 14 etapas do percurso. O Papa quis dedicar as cerimônias de ano aos jovens. Francisco disse sentir vergonha por deixar as jovens gerações um mundo dividido. Vergonha porque nossa geração está deixando aos jovens um mundo fraturado por divisões e guerras. A Via Cruzes, no Coliseu, na noite desta sexta-feira, ocorreu sob um forte aparato de segurança. A Missa de Páscoa, no próximo domingo, na Praça de São Pedro, também vai contar com o reforço das forças de segurança. A Via Cruzes, no Sol, na Praça de São Pedro, também vai contar com o reforço das forças de segurança. A Via Cruzes, no Coliseu, na Praça de São Pedro, também faz o reforço das forças de segurança. Amém.